Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou professora Márcia e o tema da nossa aula de hoje é uma continuação sobre reações químicas. Na aula passada nós entendemos o que é uma equação química, quais os membros que formam e o que ela indica para a gente dentro daquela reação química. Hoje nós vamos tratar do balanceamento químico. Nós vamos entender que existe um balanceamento entre os reagentes e os produtos. Lembra que eu falei que nada se cria, nada se perde, os átomos e moléculas se transformam, elas se reorganizam e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Começando pela equação química, vamos relembrar o que é uma equação química. Ali nós temos uma reação química, onde nós temos duas moléculas de gás hidrogênio que vão reagir com uma molécula de oxigênio formando duas moléculas de água, duas moléculas de H2O. Se vocês observarem ali embaixo, a gente tem uma representação dessa reação química. A gente tem ali o hidrogênio com dois átomos de hidrogênio reagindo com dois átomos de oxigênio formando uma molécula de H2O. Se vocês observarem, essa equação que nós estamos observando ali embaixo, ela não reflete o que nós estamos vendo na imagem. Na imagem nós temos duas moléculas de hidrogênio e a gente tem a formação de duas moléculas de água como produto. Nessa equação, nós não percebemos essa mesma quantidade de hidrogênio nos produtos formados a partir dos reagentes. O que isso nos mostra? Nos mostra que essa equação, ela não está balanceada. A gente não consegue ver realmente quantos produtos, quantos átomos estão presentes ali no produto. Então, todas as reações, as equações químicas, elas devem estar balanceadas. Porque como eu disse, os reagentes vão reagir, vão formar os produtos. Não tem perda de átomos e de moléculas. A mesma quantidade de substância que a gente tem nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de substância nos produtos. Para isso, a gente precisa fazer um balanceamento. Essa equação, ela tem que estar balanceada. Se vocês observarem ali, nós temos a imagem de uma equação já balanceada. Ela já mostra para a gente o que está acontecendo na imagem de cima. A gente tem duas moléculas de gás hidrogênio que vai estar reagindo com uma molécula de gás oxigênio formando duas moléculas de água, de H2O. Então, essa equação é o que nós chamamos de equação balanceada. Só ali no cantinho para a gente relembrar o que esses números antes e depois da letra do elemento químico representam para a gente naquela substância, tá? Então, aquele número na frente do gás hidrogênio, número 2, ao lado da esquerda, representa para a gente o coeficiente. Já aquele número pequenininho que está ao lado direito, representa o índice. O coeficiente, ele vai nos mostrar quantas moléculas daquela substância estão presentes naquela reação química. Já o índice, ele vai indicar para a gente quantos átomos daquele elemento químico estão presentes naquela substância. Eu trouxe para vocês esse exemplo de uma reação química que nós constantemente produzimos lá em casa, que é uma receita de um bolo, para vocês entenderem o que são as proporções estequiométricas. O que que acontece? Ali a gente tem, do lado da esquerda, a gente tem todo o material que nós precisamos para fazer um bolo de cenoura. A gente tem 4 ovos, 4 cenouras, a gente tem 2 xícaras e meia de farinha, a gente tem 1 xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e a gente tem 1 colherinha de fermento. Então, essas substâncias, elas vão reagir entre si, a gente vai colocar no forno, essa massa, ela vai crescer e vai formar um produto, que é o bolo, que é diferente destes reagentes, tá? Então, ali a gente tem um exemplo do dia a dia de uma reação química que é produzida quando a gente faz, por exemplo, um bolo ou um pão. Então, ali os ingredientes para formar, para fazer esse bolo, são o que nós chamamos de reagentes e o bolo pronto é o que nós chamamos de produto. Mas o que acontece? Às vezes pode acontecer de você estar em casa e você não ter 4 ovos, você só ter 2 ovos. Se você tiver 2 ovos, aí você vai falar, né, como é que eu vou fazer essa receita se eu preciso de 4 ovos? Você pode cortar a receita ao meio, a gente observa que tem proporções, a gente pode fazer uma proporção, se a gente tem 2 ovos e a gente utilizou ali na receita 4 ovos, a gente utilizava 4 cenouras, se a gente tem 2 ovos, a gente utiliza 2 cenouras. Essas são as proporções que elas existem entre as substâncias nos reagentes. Essas proporções é o que nós chamamos de proporções estequiométricas. Então, para balancear uma reação química, é necessário que a gente consiga entender a proporção correta entre os reagentes. Eu dei como exemplo do bolo, se você quer dobrar a receita, você tem que dobrar as proporções dos ingredientes para fazer aquele bolo. Se você quer reduzir, você tem que reduzir a metade essa proporção. E assim acontece na reação química. Como que a gente faz para balancear uma equação química? Para que a gente tenha a mesma quantidade de reagentes nos produtos formados após a reação química. O principal método que a gente utiliza para fazer esse balanceamento é o método por tentativas. Como o nome já diz, a gente vai tentando acrescentar mais coeficientes até que essa equação se torne equilibrada. O que significa se tornar equilibrada? O mesmo número de átomos dos elementos químicos que estão presentes nas substâncias no reagente tem que ser a mesma quantidade após a reação química nos produtos. Então, a gente tem três pontos que nós seguimos para utilizar esse método. O primeiro ponto, nós atribuímos o coeficiente 1 à substância com maior número de átomos. Então, a gente vai observar ali nos reagentes qual é a substância que tem a maior quantidade de átomos. Nessa substância, a gente vai acrescentar um 1 no valor do coeficiente. Segundo ponto, a partir desta substância, determinamos o coeficiente das outras substâncias. Então, nós vamos acrescentando coeficientes nas outras substâncias até que a gente consiga alcançar o mesmo número de átomos nos elementos químicos dos reagentes e dos produtos. E o terceiro ponto, se o coeficiente for fracionário para alguma substância, então às vezes a gente pode observar um coeficiente meio, um quarto. Toda vez que a gente tiver esse coeficiente fracionado, a gente precisa multiplicar todos os outros coeficientes até obter um número inteiro. Então, a gente só trabalha com 1, 2, 3, esses números de coeficiente. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui para mostrar como que a gente pode fazer esse balanceamento numa equação química. A gente tem como exemplo ali a combustão do gás metano, onde ele vai reagir com gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. A gente observa ali, na reação que está escrita ali, CH4 mais O2, a gente observa que nos reagentes a gente tem um átomo de carbono, quatro átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. Se nós observarmos os produtos, o gás carbônico e a água, a gente observa que a gente tem um carbono, um átomo de carbono, dois átomos de hidrogênio e três átomos de oxigênio. Então, essa equação, ela não está balanceada. Mesma quantidade de átomos nos produtos não é a mesma quantidade dos reagentes que deram origem àquele produto. Então, como que a gente vai começar esse balanceamento? Método por tentativas. A gente vai lá, primeiro ponto, a gente vai atribuir o coeficiente 1 à substância com maior número de átomos, que no caso ali é o gás metano. Então, a gente coloca um 1 na frente do CH4. Segundo ponto, a partir daí, nós vamos determinar o coeficiente das outras substâncias. A gente vai acrescentar ali, a gente coloca o número 1 ao lado do CO2, porque a gente tem uma molécula de gás carbônico e a gente coloca um 2 na frente da molécula de H2O. Quando a gente faz isso, a gente consegue observar o quê? Número de carbono e número de átomos de hidrogênio ficam equilibrados entre os reagentes e os produtos. Mas o número de oxigênio não, nos reagentes a gente ainda tem 2 átomos de oxigênio e nos produtos nós temos 4 átomos de oxigênio. Como que a gente faz para continuar esse balanceamento? A gente vai focar nessa molécula de gás oxigênio e nós vamos colocar um número 2 no coeficiente. A gente vai observar que a partir disso a gente consegue um equilíbrio. Nós passamos a ter 1 carbono, 4 átomos de hidrogênio e 4 de oxigênio nos reagentes e a gente observa essa mesma numeração nos produtos. Como que a gente sabe que ali naquela molécula de gás oxigênio, a gente tem, dos reagentes, a gente tem 4 átomos de oxigênio? A gente multiplica o índice pelo coeficiente, como eu já mostrei para vocês. 2 vezes 2, 4. E existem leis que ajudam a determinar, elas dão embasamento para esse balanceamento de equação química. A primeira lei nós chamamos de lei da conservação das massas. Ela é conhecida também como lei de Lavoisier, que foi o cientista que descreveu essa lei, que ele propôs essa lei. Vocês certamente já devem ter escutado essa frase dele. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nós vimos que numa reação química, a mesma quantidade de reagentes a gente tem que encontrar no final nos produtos. Então nada vai se perder, nada vai se criar, a gente vai ter que ter um equilíbrio. Então a lei da conservação das massas, ela vai determinar isso para a gente, que durante uma equação, uma reação química, não vai ter aumento nem diminuição da massa total. Tem que ser a mesma quantidade. Quando as reações químicas são realizadas em sistemas fechados, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Se vocês observarem ali, a gente tem o oxigênio, ele está reagindo com dois átomos de hidrogênio, o oxigênio tem 16 gramas, os átomos de hidrogênio cada um tem 1 grama, somando os dois, 2 gramas. Quando a gente soma a massa do oxigênio com um dos dois átomos de hidrogênio, nós temos um valor de 18 gramas, a massa dos reagentes. A massa dos produtos tem que ser igual, também tem que ser 18 gramas, porque a gente tem essa conservação das massas. Isso é o que diz a lei de Lavoisier. Já a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes, essa lei vai determinar para a gente que numa reação química, a gente sempre vai ter uma proporção constante entre as massas. Então, por exemplo, para a gente observar ali, para cada 1 grama de hidrogênio nessa reação química, a gente tem 8 gramas de oxigênio. Só vocês olharem, a gente tem 2 hidrogênios, 2 gramas, 1 oxigênio, 16 gramas. Para cada 1 grama de hidrogênio, a gente vai ter que ter 8 gramas de oxigênio para que essa reação química, ela ocorra, tá? Então, se a gente quiser fazer uma segunda combinação, 32 gramas de oxigênio, a gente vai ter que ter 4 gramas de hidrogênio para que a gente mantenha essa proporção entre os elementos, as substâncias que promovem aquela reação química. E eu trouxe para vocês dois exercícios para a gente avaliar, se vocês conseguiram entender a aula de hoje que tratou sobre balanceamento químico. Vou ler cada um para vocês. Primeira questão diz o seguinte, respiração celular é o processo bioquímico que ocorre na célula para obtenção de energia, essencial para as funções vitais. A maioria dos seres vivos utiliza a respiração aeróbica para obter energia para suas atividades, onde ocorre a quebra da molécula de glicose obtida através da alimentação. Este processo pode ser representado resumidamente na seguinte reação. Vocês vão observar ali aquela imagem que mostra para a gente uma reação química de respiração celular. A gente vai ter a glicose reagindo com o gás oxigênio, formando o gás carbônico e água. Agora a gente precisa fazer um balanceamento dessa equação química. Se vocês observarem, antes do balanceamento, a gente tem nos reagentes seis átomos de carbono, doze de hidrogênio e oito de oxigênio. Já nos produtos, a gente vai ter um átomo de carbono, dois de hidrogênio e três de oxigênio. Então a gente não tem um balanceamento, tem mais hidrogênio no reagente do que no produto e mais oxigênio no reagente do que no produto. Primeira coisa, a gente tem que atribuir um coeficiente 1 àquela substância que tem o maior número de átomos, que ali no caso é a glicose. Então a gente coloca o número 1 no coeficiente. Segundo passo, a gente vai começar a determinar o coeficiente das outras substâncias. A gente coloca um 6 ali na frente do gás carbônico e um 6 na frente da molécula da água. A gente vai observar que a gente passa a ter um equilíbrio na quantidade de carbono e de hidrogênio entre os reagentes e produtos. Mas o oxigênio ainda não está balanceado. Agora tem mais oxigênio no produto do que no reagente. Como é que a gente vai fazer? A gente vai focar naquela molécula ali do reagente do oxigênio e a gente vai colocar um coeficiente 6. A partir daí a gente passa a ter uma reação equilibrada, onde a gente tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 18 de oxigênio, tanto nos reagentes quanto nos produtos. E ali de amarelinho vocês conseguem observar essa equação toda equilibrada, mesma quantidade de massa dos reagentes e produtos. E a última, o último exercício, certa quantidade de óxido de mercúrio foi aquecida em um sistema físico fechado. Como resultado da decomposição total desse óxido, obtiveram-se 219 gramas de mercúrio e 19 gramas de oxigênio. Qual foi a massa de óxido de mercúrio utilizada? Então nós vimos na segunda lei, que fala da... A gente viu na primeira lei que fala sobre a conservação das massas, a gente viu que a mesma quantidade de massa dos reagentes é a mesma quantidade de massa dos produtos. Então ali ele fala pra gente que nos produtos a massa do mercúrio é 219 e a massa do oxigênio é 19 gramas. Então como que a gente vai saber qual é a massa do óxido de mercúrio? A gente vai somar a massa do mercúrio com a massa do oxigênio. 219 mais 19, 238 gramas. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula e verem mais conteúdos, mais materiais sobre esse assunto, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto